WhatsApp transparente? Será que existe mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar aí de forma prática como deixar o teu WhatsApp transparente e que você possa usar ele aí em conformidade com outros recursos, com outros aplicativos. Então vem comigo, mas antes por favor já clica, se inscreve, comenta, apoia aqui o canal, liga o sininho de alerta para receber mais dicas e mais novidades como essa. Então vem comigo que eu vou aí gravar a tela. Já gravando a tela aqui, tá? Eu vou abrir o WhatsApp, é simples, tá gente? É um recurso muito legal aí de se usar, mas que muita gente não conhece. É bem fácil também, mas você tem que prestar bem atenção aí nas coisas que eu vou mostrar. Ó, abri o WhatsApp, saí aqui, eu vou clicar aqui nos três pontinhos, eu tô no Android, tá gente? E vou clicar aqui em cima do símbolo do WhatsApp, ó. Aqui eu tenho informações do aplicativo, abrir na exibição de tela dividida, exibir na exibição pop-up e manter aberto. Eu vou clicar, gente, aqui em abrir na exibição pop-up, tá ó. Agora ele já fica aqui como um pop-up, como se fosse uma tela flutuante, ó. Eu posso arrastar como vocês estão vendo aí, tá aberto o WhatsApp. E aqui eu tenho vários recursos, ó. Essas setinhas aqui, cada um é um recurso, e eu tenho aqui o X pra poder apagar. O recurso que eu vou precisar não tá aqui exposto, pelo menos aqui nesse Android, tá? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, não é o três pontinho do WhatsApp, é o três pontinho aqui de cima, tá gente? Onde tem outras funções, ó. Uma, duas, três. Na terceira função, como vocês estão vendo aí, ó, ele aparece uma barra como se fosse a barra de volume, ó. Quando eu clico, ó, barra de volume, olha como é que ficou. Vocês estão vendo aí, ó? Super transparente. E pra que que serve isso, gente? Olha o que que vai acontecer. Vamos dizer que eu acesse aqui, é... deixa eu acessar aqui o próprio Android, ou o próprio... Opa, cliquei no WhatsApp. Fica até difícil aqui de usar, gente, mas peraí. Olha, vou subir aqui a tela, vou tirar aqui, ó, de cima, e vou clicar aqui no Google, ó. Tô aqui no Google, eu posso tá vendo qualquer coisa, e posso tá aqui, ó, mandando mensagem pras pessoas, gente, ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Ó, cliquei aqui em mensagem, ó. Posso tá mandando mensagem, e posso tá ali navegando sem atrapalhar muito o que eu tô vendo. Eu posso tá assistindo um vídeo também, tá? Deixa eu voltar aqui. Posso assistir, ó. Aqui eu posso enviar. Tranquilo, ó, tacadão aqui. Deixa eu ver. Enviei mensagem. E eu posso tá assistindo outra coisa, posso tá em outro aplicativo, enquanto não para aqui a conversa com o WhatsApp, e também você não fica recebendo ali aquelas notificações, né? Ela fica aqui em direto. Então, como você viu, é um recurso super legal, ó. Vou tirar aqui esse recurso. Vou tirar também o pop-up pra vocês verem como é fácil, ó. Deixa eu sumir aqui o recurso. Cliquei aqui no X, pronto. O WhatsApp volta ao normal, como vocês estão vendo aí. Me diz aí nos comentários se você conseguiu fazer, se você conseguiu executar essa dica. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Liga o sininho de alerta, deixa o seu like aqui pra apoiar o canal, pra que eu possa trazer mais vídeos como esse. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.